Passa de 460 mil o número de pessoas que testaram positivo para a dengue no Brasil. O número de casos que aguardam confirmação passa de um milhão. Segundo o Ministério da Saúde, Minas Gerais é o estado com o maior número de ocorrências, 144 mil. Na capital mineira, o hospital de campanha tem sido alternativa para aliviar a pressão sobre o sistema de saúde. Já são quase 9 mil casos de dengue confirmados na capital mineira. Outros 35 mil estão em investigação. Centros e unidades de saúde de todas as regiões recebem muitos pacientes. Rosiane estava há mais de duas horas esperando para ser atendida. Já o filho de 15 anos conseguiu atendimento rápido devido ao quadro de saúde. E eu fui lá dentro e falei com a moça, falei, senão vocês têm que atender ele, ele está vomitando ali fora. Ele está tendo febre muito alta, aí eles passaram ele na frente e atenderam ele um caso mais urgente. O filho de Rosiane foi levado para o hospital de campanha, que fica na UPA Norte, em Belo Horizonte. O hospital de campanha instalado pela prefeitura começou a atender a população na última sexta-feira. Só no fim de semana, a unidade prestou assistência a quase 400 pacientes. E uma vez esse paciente classificado como B, C ou D, ou seja, um paciente mais grave, que necessita de uma hidratação mais intensiva, de um leito, ele entra, aí então ele entra para o nosso hospital de campanha. 170 profissionais foram contratados para atuar na unidade que possui 40 leitos e funciona 24 horas por dia. A dengue a gente tem uma classificação A, B, C e D, D é o paciente mais grave. Esse paciente mais grave, ele não está no hospital de campanha, ele vai passar por ali, mas a gente vai levar ele para um leito hospitalar, porque ele precisa de uma complexidade maior. Ali a gente fica muito com o paciente C, que é a grande maioria dos pacientes que precisam de um atendimento hospitalar. Que é um paciente que precisa de uma hidratação venosa mais intensa, em geral por 48 horas. Então, que é o prazo que ele habitualmente fica nessa unidade. Alguns centros de saúde de Belo Horizonte têm horário ampliado até às 10 da noite e expediente no fim de semana. Assim como a gente abriu esse hospital de campanha, a gente está acompanhando muito de perto para a possibilidade de novos espaços dentro das próximas semanas, de acordo com essa demanda que a gente for atendendo nas nossas unidades.